Nói no vamo o DJ Zuccaí, esse é o mano sentista, com mil notas do Milk, Leonardo me namora, Thomas, esse time chegado já são senticesas. Ele já sabe que eu lhe abato bem, ele já sabe que eu lhe bato bem, ele já sabe que eu lhe bato bem, mas que eu lhe bato bem, mas que eu lhe bato bem. Tá na roça minha unha, me veja ali, olha, oi sabe que tipo vou bater. Tá na roça minha unha, me veja ali, olha, oi sabe que tipo vou bater. Aqui você ouça uma vez E se encontrei com meu depois vela, uma com ovo, duas com toto vela Vejo o drone do lado, mais quatro e magrela, ligo a centeita, we cai de jambela Mas calma, tipo vou pegar a memuela, logo no peito tipo sentinela Marcelo no peca, também na chinela, solto tipo tipo uma manivela Não estamos a esperar toda a luz de vela DJ Nando Pro, sacana não, oh, tole cá Ele já sabe que eu lhe abato bem, ele já sabe que eu lhe abato bem Ele já sabe que eu lhe abato bem, mas que eu lhe abato bem, mas que eu lhe abato bem Tan avaço a minhuda, me vejo a ligola, e sabe que tipo vou bater Tan avaço a minhuda, me vejo a ligola, e sabe que tipo vou bater Toma, aqui vou lhe queque, aqui vou lhe ah, aqui vou lhe queque Aqui vou lhe ah, 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 ah Aqui vou lhe queque, aqui vou lhe ah, aqui vou lhe queque Aqui vou lhe ah, aqui vou lhe queque, aqui vou lhe ah, 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 ah Mas a e a dia, tu lhe geti? Tá dizendo que essa é muita malanda É gostosa, mas é bem carosa É pra virar quem me chupa sangue Calma, vou te meter Pausa, pausa Sem sucumbirar, não sei qual é a causa Sem disto da doce, lê do som me leva Faz acontecer Toa A mulher é obra do demônio Quando tá colada, entrega à toa Quem me come primeiro me deixa Aquela saragaita, aquela sucumbira Irmã da melastia Prima da noite e dia Só toda perigosa Só toda está na fraia Com o filho da fulana Moreno, mano, amostei Toma Ele já sabe que eu lhe bato bem Ele já sabe que eu lhe bato bem Ele já sabe que eu lhe bato bem Mas que eu lhe bato bem Mas que eu lhe bato bem Tá na raça, mignon, dame, veja, lhe bola Ou sabe que tipo vou bater Tá na raça, mignon, dame, veja, lhe bola Ou sabe que tipo vou bater Toma Aqui vou lhe queque Aqui vou lhe ah Aqui vou de queque, aqui vou de ah